Olá, turma do quinto ano! Eu sou a Provanessa e mais uma vez estou aqui para a nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai para a nossa videoaula número 9. Vamos lá? Vamos lá! Hoje é dia 14 de 5 de 2021. Hoje é uma sexta-feira. Lembrando que a aula está disponível para você ver esta aula no dia que quiser, tá bom? Nossa aula é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre a formação do povo feirense. Olha só, de onde veio o povo de feira? Mas antes da gente começar, nós vamos fazer a leitura do livro Flictis, de Ziraldo, tá bom? Então vamos aí para a nossa hora da leitura. O livro se chama Flictis e o autor do livro, Ziraldo. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste, que se chamava Flictis. Não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz, que tem o azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flictis. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul. Cor de rosa ou furta-cor, é vermelho ou amarelo. Quase tudo tem seu tom, roxo, violeta ou lilás. Mas não existe no mundo nada que seja Flictis, nem a sua solidão. Flictis nunca teve par, nunca teve um lugarzinho no espaço bicolor. E tricolor muito menos, pois três sempre foi demais. Não, não existe no mundo nada que seja Flictis. Na escola, a caixa de lápis, cheia de lápis de cor, de colorir, paisagem, casinha e seca, e telhado, árvore e flor, e caminho, laço e ciranda e fita. Não tem lugar para Flictis. Quando volta a primavera e o parque todo, o jardim todo se cobrem de cores, nenhuma cor ou ninguém quer brincar com o pobre Flictis. Um dia ele viu no céu, depois da chuva cinzenta, a turma toda feliz, saindo para o recreio. E se chegou para brincar. Deixa eu ficar na berlinda? Deixa eu ser o cabra cega? Deixa eu ser o cavalinho? Deixa que eu fique no pique? Mas ninguém olhou para ele. Só disseram frases curtas, cada um por sua vez. Sete é um número tão bonito, disse o vermelho vermelho. Não tem lugar para você, disse o laranja. Vai procurar um espelho, disse o amarelo. Somos uma grande família, disse o verde. Temos um número zelar, disse o azul. Não quebre uma tradição, disse claro o azul anil. Por favor, não vá querer quebrar a ordem natural das coisas, disse violento, o violeta. E as sete cores se deram as mãos e a roda voltaram e voltaram a girar. A girar, girar, a girar, girar, girar. E mais uma vez deixaram frágil e feio e aflito Flictis na sua branca solidão. Mas Flictis não se emendava. E por que se emendar? Não era bom ser tão só. E um dia foi procurar um trabalho para fazer a salvação do trabalho. Será que eu não posso ter um cantinho, ou uma faixa, ou um escudo, ou um brasão, uma bandeira, ou estandarte? Não há vagas, falou o azul. Não há vagas, sussurrou o branco. Não há vagas, berrou o vermelho. Mas existem mil bandeiras, trabalho para tanta cor. E Flictis correu o mundo em busca do seu lugar. E Flictis correu o mundo. Pelos países mais bonitos. Pelas terras mais distantes. Pelas terras mais antigas. Pelos países mais jovens. Mas nem mesmo as terras mais jovens, as bandeiras mais novas, e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas, se lembraram de Flictis. Ou pensaram em Flictis. Para ser sua cor, não tinha para ele uma estrela, uma faixa, uma excursão. Nada no mundo é Flictis. Ou pelo menos quer ser. O céu, por exemplo, é azul. É todo do azul o mar. Mas quem sabe o mar? Quem sabe? Pensa Flictis agitado. O mar é tão inconstante. É cinzento se o dia é cinzento. Como um imenso lago de chumbo. E muda com o sol ou a chuva. Negro, salgado ou vermelho. O mar é tão inconstante. Tem tantas cores o mar. Mas para o pobre do Flictis, suas cores não dão lugar. E o pobre Flictis procura alguém para ser seu par. Um companheiro, um amigo, um irmão complementar. Em cada praça e jardim, em cada rua e esquina, eu posso ser seu amigo? Não, avisa o vermelho. Espera, o amarelo diz. Vai embora, limando o verde. E mais uma vez, sozinho, o pobre Flictis se vai. Um dia Flictis parou. E parou de procurar. Olhou para longe, bem longe. E foi subindo, subindo. E foi ficando tão longe. E foi subindo, e sumindo. E foi sumindo, e sumindo. Sumiu. Sumiu. Que o olhar mais agudo não podia adivinhar. Para onde tinha ido? Para onde tinha fugido? Em que lugar se escondera? O frágil e feio e aflito Flictis. E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia, brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece, nos fins de tarde de outubro, do outro lado do mar, com uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, de pertinho, a lua é Flictis. Gostaram aí da história de Ziraldo? Essa história nos faz refletir sobre a diversidade. E quanto algo que é diferente, às vezes, é rejeitado diante da diversidade. O diferente, às vezes, não se encaixa, às vezes, não é aceito, mas a gente precisa entender que todo mundo tem o seu lugar. Flictis queria ser uma cor como todas as outras. E assim também são as pessoas. Independente delas serem diferentes de nós, elas precisam ser aceitas e respeitadas. E aí é pra isso que a Pro colocou esse texto, pra gente refletir um pouquinho, porque agora a gente vai falar da formação do povo de feira. Entender que mesmo sendo formado por pessoas diferentes, com culturas, com histórias, com influências diferentes, todas têm sua importância e precisam ser respeitadas, lembradas e também valorizadas. Flictis encontrou o seu lugar. E as pessoas também precisam, não é? Encontrar o seu lugar em nossa história. Vamos lá continuar? Pronto. A Pro colocou aí uma imagem, não é? Vista do alto. E a gente vai relembrar um pouquinho como surgiu a princesinha do sertão, não é? Que é o nome, como feira é conhecido, foi um nome dado por Rui Barbosa, um apelido, não é? De Feira de Santana, a princesinha do sertão. Vamos revisar um pouquinho sobre a história de Feira. Em meados do século XVIII, quem visitava a fazenda Santana dos Olhos d'Água, no interior da Bahia, não fazia ideia de que pisava nas terras que no século seguinte seriam transformadas nas cidades de Feira de Santana. Então, tudo começou numa fazenda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, Feira de Santana foi fundada oficialmente em 1832. Existem aí algumas discussões em relação a esta data, né? Mas para o IBGE, oficialmente foi em 1832. Na época, a população era formada em sua maioria por feirantes que tiravam sustento das terras que compunham a cidade. Desse comércio surgiu o avanço e o crescimento da região. Com 1.304.425 km², a cidade está no centro-norte da Bahia, segundo o IBGE. No último levantamento do órgão, em 2018, 609.913 pessoas habitavam o município. As terras da cidade são divididas em oito distritos, né? Tem Feira de Santana, mas aí tem Confin de Feira, Umildes, Ipuaçu, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria e Ticuaro Sul. Essa imagem aí é uma... a fazenda, Olhos d'Água. Essa construção, ela existe até hoje, Está preservada e essa construção marca porque foi a partir dessa fazenda que tudo começou. Outra imagem que eu coloquei aí foi esse monumento aos tropeiros, que marca também o corpo da história de Feira de Santana, já que a partir da fazenda Santana dos Olhos d'Água, houve a movimentação dos tropeiros que por aí passaram e a partir da movimentação desses tropeiros que viajavam, levando as tropas, começou a surgir a feira e a movimentação, a chegada de pessoas, o início do comércio e assim se deu o início da cidade, da história da cidade. Então, vamos saber como se deu a formação do povo de Feira de Santana. O povo de Feira de Santana se formou a partir dos indígenas, europeus e africanos, a formação bem parecida com a formação do povo brasileiro. Os indígenas. A gente observa que não existem muitos registros, histórias, que contem as influências dos indígenas na história de Feira de Santana. Apesar de eles terem participado, apesar de serem o primeiro povo a habitar essa região, a gente não encontra muitas informações, mas é sabido que aqui moravam os índios da tribo Paiaiá. E os Paiaiás compuseram um grupo nômade que frequentava a região que atualmente compõe o distrito de Maria Quitéria. Assim, essa tribo habitou em várias regiões aqui, próximas à Feira de Santana e até hoje ainda existem remanescentes desses povos que resistem e tentam manter a cultura e os costumes, os hábitos desse povo vivo. Vários municípios baianos ainda possuem os vestígios vivos do povo Paiaiá, seja na sua história, na cultura, através dos artesanatos de barro, de palha, também na genética da população, no vocabulário, como nomes de comunidades, de rios, de plantas, de animais, e também no conhecimento e cultivo de várias plantas. Os europeus aqui também deram a sua contribuição, apesar de que os portugueses chegaram aqui, não é? Bem mais tarde, até o século XVII era praticamente desabitado por europeus as terras aqui de Feira de Santana, só por volta da década de 1820, um casal de portugueses, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, fundaram a fazenda que mais tarde deu origem à cidade de Feira de Santana. Além da língua, os portugueses deixam principalmente as influências religiosas, com a predominância da religião católica, e também as festas típicas da cidade, como o micareta, que é originado do carnaval, as festas de meninas e também as comemorações das festas natalinas. Os africanos também fizeram parte da história da formação do povo de Feira de Santana e, como em outros lugares do Brasil, os africanos chegam às terras ferientes na condição de escravizados. No decorrer do tempo, surgem na região alguns quilombos que resistem ao tempo e formam atualmente as comunidades quilombolas de Feira de Santana. Existem aqui três comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, a comunidade da Matinha dos Pretos, a comunidade de Lagoa Grande e a comunidade de Candial II. Além das influências religiosas, observa-se a forte presença africana nas danças, nas músicas e também na culinária. E as comunidades quilombolas, elas trazem também como influência importante o modo de vida rural, expressada em atividades na agricultura, em propriedades de pequeno porte. E o povo feirense se mistura. Como foi falado na própria trajetória da história da cidade, os tropeiros, a cidade surgiu a partir desse entroncamento onde passavam por aqui várias pessoas de diversos lugares diferentes. Então, o povo feirense se misturou e hoje é formado por várias pessoas de lugares diferentes da Bahia e também de outros estados. E a cultura mais popular da cidade é a sertaneja. Em segundo lugar, a afro-brasileira e em terceiro lugar, a cultura do migrante, que embora tenha sido o principal formador da cultura e da história de Feira de Santana, ainda não possui uma data dedicada e nem comemorações com demonstrações culturais de origem dos diversos migrantes brasileiros que migraram e continuam migrando à cidade. Pronto, agora é com você. Preste bastante atenção na atividade que sua própria parou para que você responda e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,